O CID, o moral de cruz das almas 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 O CID. O CID. O CID, o moral de cruz das almas 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 Vocês que tão no camarote, bota a mão, vai, vai, assim o cara, isso, assim o cara sentando forte, as pontas sentando forte Eita, chá, tá sentando forte, sentando forte, vem pra mim, vem, deixa eu falar, ó Eu mudei de ramo, não sou mais viveiro O meu ramo agora é sedombo de ponteiro Mudei de ramo, não sou mais vivendo O meu ramo tem cabaré Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Virei dombo de cabaré Agora sou homens forte As putas aceitando o voto As tu tá aceitando o voto As putas aceitando o voto As putas aceitando o voto Alô Fernando Esquivel Alô Vini Sou Mulheres, bota a mão na cabeça Vai no chão, vai As tu tá aceitando o voto As putas 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 Bota a mão na cabeça Vai, vai, vai As putas aceitando o voto As putas aceitando o voto As putas aceitando o voto Hoje é Paredão do Mandela Então hoje quem tá comandando aqui É os meus parceiros do Paredão, meninas Olha pros caras do Paredão, olha pra eles Chato Paredão, RG Paredão, Soneca Paredão Gé Paredão, Matheus Paredão Equipe Carjação é por grave Amante do som Meninas, olha pra eles Olha pra eles Porque é os caras que tá comandando tudo hoje É o que tá com controle na mão É o que tá com controle na mão Joga pros caras do Paredão 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 Ela chega assanhada, chega toda se exibindo Chega assanhada, chega toda se exibindo Gostosa, assanhada, fica toda se exibindo A sonhada fica toda se exibindo É só aumentar o som que começa a emoção Joga pros cara do paridão Joga pros cara do paridão Joga pros cara do paridão Joga pros caras do faridão Joga pros caras do faridão Joga pros caras do faridão Sou de Lopes Sou de Lopes Tu gosta de perigo Gosta de motoqueiro Tu gosta de perigo Gosta de motoqueiro, novinha De perigo Gosta de motoqueiro Tu gosta de perigo Senta na garupa do maloqueiro Joga na garupa do maloqueiro Senta na garupa do maloqueiro Senta na garupa do maloqueiro Alô RF, parejão O homem entende do grau Senta na garupa do maloqueiro Joga na garupa do maloqueiro Viola, viola, viola Tu gosta de perigo Gosta de motoqueiro 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 Senta na garupa do maloqueiro Joga na garupa do maloqueiro Senta na garupa do maloqueiro Joga na garupa do maloqueiro Joga na garupa do maloqueiro Joga na garupa do maloteiro Alô, entendo do grau Joga na garupa Ilha Grau, velho Ativa a revoada, velho Aumenta o paredão, pega o uísque Vai começar a revoada, velho Avisa que é o Juninho que tá na área, velho Mal começou a semana, já tô pensando na sexta Vai não, fumaça, cachaça e lucenta Vai não, fumaça, cachaça e muita treta Vai não, fumaça, cachaça e lucenta Vai não, fumaça, cachaça e lucenta Cachaça e lucenta, cachaça e muita treta Vai não, fumaça, cachaça e muita treta Ela parece piloto de fuga em cima do meu pau Ela parece piloto de fuga em cima lá do grau A minha pica é lá não, fumaça, cachaça e lucenta Lá na pista é lá não, fumaça, cachaça e lucenta Lá na pista é lá não, fumaça, cachaça e lucenta Lá na pista é lá não, fumaça, cachaça e lucenta Lá na pista é lá não, fumaça, cachaça e lucenta Lá na pista é lá não, fumaça, cachaça e lucenta Lá na pista é lá não, fumaça, cachaça e lucenta Lá na pista é lá não, fumaça, cachaça e lucenta Lá na pista é lá não, fumaça, cachaça e lucenta Lá na pista é lá não, fumaça, cachaça e lucenta Fica de quatro, bebê, aproveita o seu momento, fica de quatro, bandida Aproveita o seu momento, fica de quatro, ladrona Aproveita o seu momento, fica de quatro, bebê Senta com tudo novinha, com boca tucando a piroca lá dentro Senta com tudo novinha, com boca tucando a piroca lá dentro Senta com tudo novinha, com boca tucando a piroca lá dentro Senta com tudo novinha, com boca tucando a piroca lá dentro Cê tá com tudo novinha, cê vou catucando a piroca na dentro Os Raul, que profissão foda 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 Toma um uísque, toma cartão e come mulher toda hora Toma um uísque, toma cartão e come mulher toda hora Toma um uísque, toma cartão e come mulher toda hora Você veio pro baile, sem um real no poço Você veio pro vila, sem um real no poço Fica de camarote, bebe fume, fica louco Fica no camarote, bebe fume, fica louco Tá cerrando, né, Serrão? Ah, mas é o quinto Tá cerrando, né? Enquanto tu tá cerrando, vai, vai Ela tá sentando, sentando, sentando Sentando, ela tá sentando, sentando Tudo ela quer brigar, tudo é minha culpa Tudo ela quer brigar, tudo é minha culpa Puta que pariu, caralho, que mulher maluca Puta que pariu, caralho, que mulher maluca Cismei, vou pro Mandela comer puta Cismei, vou usar droga e comer puta Vim pro Mandela caça-chuca Vim pro Mandela caça-chuca Cismei, vim pro Mandela caça-chuca Cismei, vim pro Mandela comer tudo Cismei, vim pro Mandela caça-chuca Vem pra mim, vem, vem que vem, vem Tudo ela quer brigar, tudo é minha Alô Irã, minha galera de feira de Santana Tudo ela quer brigar, tudo é minha culpa Tudo ela quer brigar, tudo é minha culpa Puta que pariu, caralho, que mulher maluca Puta que pariu, caralho, que mulher maluca Cismei, vim pro Mandela comer puta Cismei, vim pro Mandela caça-chuca Carreta, transforma, é Caminhão, transforma, carreta, pitbull, vai, vai Cismei, vim pro Mandela caça-chuca Cismei, vim pro Mandela caça-chuca Vim pro Mandela, caça a chuva Senhor Dio Lopes Vim pro Mandela, caça a chuva Abra as pena que lava a espelda 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 Safadinha, tu me obedece Quer se envolver com maloqueiro, tu já tá na onda Tá querendo botadinha então toma, toma toma Os vizinhos tão reclamando O barulho que agente faz Tô gemendo alto e me pedindo bota mais Bota bota, bota bota, bota bota vai Bota bota, bota 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 vai O cheiro feito do barulho que agente faz Bota bota, bota bota, bota bota vai Bota bota bota, bota 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 vai Eu boto, eu boto, 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 boto mais Boto, 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 boto mais Boto, 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 boto mais Sem cheiro é reclamado, o barulho que a gente faz Boto, 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 boto mais Boto, 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 boto mais Boto, 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 boto Vai choque Na piroca ela vai, na piroca sobe e desce Seu novinha safadinha, tu me obedece Quer se envolver com maluqueiro, tu já tá na onda Tá querendo botadinha, então toma, toma, toma Os vizinhos tão reclamando, o barulho que a gente faz Tô gemendo alto e me pedindo bota mais Bota, 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 b Boto, 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 boto mais Boto, 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 boto mais Chora, viola, chora, viola 0, 7, 1, 9, 9, 6, 0, 2, 0, 5, 8, 2 DG Produções Alô Miguel Paredão Pitbull, véi Jailung Paredão Ó Na piroca ela vai, na piroca sobe e desce Seu novinha safadinha, tu me obedece Quer se envolver com maloqueiro, tu já tá na onda Tá querendo botadinha, então toma, toma, toma Os vizinhos tão reclamando barulho que a gente faz Tu gemendo alto e me pedindo bota mais Boto, 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 bota, boto, boto, boto vai Boto, 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 boto vai Bota, 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 b iefs Ai, blogueirinha, safadinha, só quer marginal, só quer traficante blogueirinha, safadinha, só quer marginal, só quer traficante Vou te fazer a proposta, uma proposta interessante Senta no pau picante, picante, picante É o pitbull, é o pitbull Senta no pau picante, picante, picante Vai choque Eu adoro quando ela mete o louco 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 Pede seu cachorro, bate, pede seu cachorro Os pitbull te mede Os pitbull te mede Os pitbull te mede Os pitbull te mede Malou, marinada A fúria Faz choque Ta ligado que juni é o palco Ta ligado que maginas é o palco Ta ligado que dz é o palco Ta ligado que apache é o palco Ta ligado que juni é o palco Ta ligado minha favela é o palco Pro Coroa, quando joga pro Coroa T cura corra, joga pro Coroa Pro Coroa, porra, pro Coroa, porra Joga pro Coroa, porra, pro Coroa, porra Alô, crioulo, o time favela chique, velho Pro Coroa, porra, pro Coroa, porra Vai, choque Ó, ó, ó No baile da baixinha vai rolar putaria No baile do arenoso vai rolar putaria As novinha tão jogando na onda da balinha As novinha tão jogando na onda da balinha Fala com o trem, fala Alô, Vicente Vai, choque Calço a safada, cal fila da puta quebrou a cama da velha Sentando no pula-pula, Stephanie safada Fila da puta quebrou a cama da velha Sentando no pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula Sentando no pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-p Fica de quadro com a mão pra baixo vai começar Toma, safadona toma, safadona toma Safadona, safadona toma Safadona, safadona, toma Safadona toma, safadona toma Alô, índio, top show Toma, safadona, safadona Vai, rabicó Você e sua amiga, as duas de costa Você e sua amiga, as duas de costa Juninho que tá lançando a brincadeira do Batichota Juninho que tá lançando a brincadeira do Batichota Batichota com o J, bate, batichota Você tem o oral de luz das almas Batichota com o J, bate, batichota Batichota com o J, bate, batichota É o mago velho, é o mago velho Batichota Batichota com o J, bate, batichota Vai, choque Tô viciado numa parada que tu quer ir toda hora Viciado numa parada que tu quer ir toda hora Gruta Azul, Le Royale, Hollywood Bora, bora pro bora, bora Bora pro bora, bora, bora Vem lá comigo, bora Bora pro bora, bora É o poli, velho É o polêmico, velho Bora pro bora, bora Bora pro bora, bora Júlio Lopes Já te fiz a proposta imoral Agora vou fazer a proposta indecente Já te fiz a proposta imoral Agora vou fazer a proposta indecente Você quer minha piroca quente Pra fortalecer a amizade da gente Você quer minha piroca quente Pra fortalecer a amizade da gente Você quer minha piroca quente Você quer minha piroca quente Você quer gostosa Você quer minha piroca quente Você quer minha piroca quente Pra fortalecer a amizade da gente Você quer minha piroca quente Você quer minha piroca quente Você quer minha piroca quente Pirocada de baixo pra cima Pirocada de cima pra baixo Pirocada de baixo pra cima Pirocada de cima pra baixo Eu gosto Você quer minha piroca quente Você quer minha piroca quente Você quer minha piroca quente Pra fortalecer a amizade da gente Você quer minha piroca quente Você quer minha piroca quente Pra fortalecer a amizade da gente Você quer minha piroca quente Pássimo rio faz Você quer minha piroca quente Pra fortalecer a amizade da gente Você quer minha piroca Você quer minha piroca Você quer minha piroca quente Pra fortalecer a amizade da gente Você quer minha piroca quente Você quer minha piroca quente Vem pra mim, vem Vem que vem, vem Já te fiz a proposta imoral, agora vou fazer a proposta indecente Já te fiz a proposta imoral, agora vou fazer a proposta indecente Você quer minha piroca quente? Você quer minha piroca quente? Você quer minha piroca... Pra fortalecer a amizade da gente Você quer minha piroca quente? Você quer minha piroca... Alô Cavalo Story, mantém, só mantém, velho Você quer minha piroca quente? Você quer minha piroca quente? Você quer minha piroca quente? Pra fortalecer a amizade da gente Você quer minha piroca quente? Você quer minha piroca quente? Você quer minha piroca quente? Pra fortalecer a amizade da gente Você quer minha piroca quente? Você quer minha piroca quente? Você quer minha piroca quente? As coisas tava difícil, tive uma ideia maluca As coisas tava difícil, tive uma ideia maluca Virei TikTok pra fazer vídeo com as puta Tic, tic, na sua chota, toque, toque, na sua bunda Tic, tic, na sua chota, toque, toque, na sua bunda Tic, tic, na sua chota, toque, 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 na sua bunda Vem pra mim, vem, vem que vem As coisas tava difícil, tive uma ideia maluca As coisas tava difícil, tive uma ideia maluca Virei TikTok pra fazer vídeo com as puta Virei TikTok pra fazer vídeo com as chu Tic, tic, na sua chota, toque, toque, na sua bunda Tic, tic, na sua chota, toque, toque Tic, tic, na sua chota, toque, 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 toque Tic, de quadro, vai na bandeja, vai, vai Tiktok na sua bunda Tiktok na sua bunda Tiktok na sua bunda As coisas tava difícil Tive uma ideia maluca Xelook do Iphone Meu parceiro Fábio F7 Pra fazer vídeo com a Xuca Virei Tiktok pra fazer vídeo com a Xuca Tiktok na sua bunda Tiktok na sua bunda Alô minha galera da Zurich Alô Fernando Esquivel, alô Mateus Alô Gabriel, alô Romulo Vai 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 Tiktok na sua bunda Tiktok na sua bunda Tiktok na sua bunda Tiktok na sua bunda Tiktok Eu tô solteiro, revoada todo dia 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 Cê parei e empurra, tô solteiro agora Enemigo gostoso, Enemigo gostoso A casa do ar, revoada todo dia Enemigo gostoso, Enemigo Enemigo, Enemigo Joga pra cima e viva Enemigo gostoso, Enemigo Eu sou Juninho Lopes Enemigo gostoso, Enemigo gostoso Viola, viola, viola Quem tá solteiro, joga a mão em cima A torcida do Bahia A torcida do meu Vitória Só que vai ganhar muito dinheiro esse ano EG Produções 07199602 0582 Alô, caramba e dala Alô, Paxi Eu tô solteiro, revoada todo dia Eu tô solteiro, revoada todo dia Eu tô solteiro, revoada todo dia Eu tô solteiro Separei, porra Tô solteiro agora Enemigo gostoso, Enemigo O verão continua sendo nosso, porra Enemigo gostoso, Enemigo Enemigo Joga pra cima Vem, vem, vem Vem de mim gostoso, vem de mim Vem de mim TG e faz Naroca e faz Máximo e faz Vem pra mim, vem Vem que vem, vem Eu tô solteiro, revoada todo Eu tô solteiro, revoada todo dia Eu tô solteiro, revoada todo dia Separei, porra Tô solteiro agora Enemigo gostoso, Enemigo Enemigo gostoso, Enemigo Enemigo É agora, bate É agora, bate Vem de mim gostoso, Enemigo Toda uma e toda glória Você já tá na senhora Vem de mim gostoso, Enemigo Deus é naviosa, naviosa, naviosa O esquema é o seguinte Só quem vai ganhar muito dinheiro esse ano Só quem tem fé em Deus Só quem ama seus pais É Só quem vai ganhar na rifa Essa semana A torcida do Bahia A torcida do Vitória Só quem odeia seu ex-namorado Sua ex-namorada Você que tá na frente do paredão Você que tá curtindo a revoada Vou contar de um até três No três vocês vão gritar bem alto Separei, porra Fechou? Um, dois Um, dois, três e... Tô solteiro Vem de mim 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 Joga pra cima Vem de mim Vem de mim Vem de mim Planeta do cupim Don't get peace Vem de mim gostoso Vem de mim gostoso Vem de mim Vem de mim Vem de mim Vem de mim Ela vai cair no bambu De perna aberta Que índia já peca O alvo da minha flecha É sua perereca Índiazinha da tribo Gostosa e sapeca Vem ser o cacique E só come tcheca 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 Bem gelo do SUS E só come tcheca E só come tcheca Uga, 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 la Uga, 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 la Vem ser o cacique Na sua jack eu vou botar Uga, 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 la Vem ser um cacique, na saqueque eu vou botar Vem ser um cacique, na saqueque eu vou botar Vem ser um cacique, na saqueque eu vou botar Naroca e faz, é a melhor, esquece Vem pra mim, vem, vem que vem Hoje, não tem dança da chuva, só tem dança de tcheca Ela vai cair no bumbum, de perna aberta, e índia xateca O algo da minha flecha, é sua perereca Índiazinha da tribo, gostosa de xateca Vem ser um cacique, e saque eu vou botar Vem ser um cacique, e saque eu vou botar Vem ser um cacique, e saque eu vou botar Vem ser um cacique, e saque eu vou botar Me soltou, me checa Me soltou, me checa, vai Me soltou Máximo Rio, faz Depois de bebidas, agora vai Me soltou, me checa Me soltou, me checa Viola, viola O gato, o gato, o gato, lá O gato, o gato, o gato, lá Me ser o cacique Na sua jeca eu vou botar O gato, o gato, o gato, lá O gato, o gato, lá Me ser o cacique Na sua jeca eu vou botar Fuga fuga fuga, fuga fuga, fuga Fuga fuga, fuga E se um cacique, na sua checa eu vou botar Fuga fuga fuga, fuga Fuga fuga, fuga E se um cacique, na sua checa eu vou botar Fuga fuga fuga, fuga Vem pra mim, vem, vem que vem Hoje não tem dança na chuva, só tem dança de checa Ela vai caindo um bambu De perna aberta E índias a peca O albu da minha flecha É só perereca Índias viena-gribo Das tofes a peca Vem ser o cacique E só come tcheca 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 Gostosa E só come tcheca E só come tcheca E aí E o meu nome é Jornilho Lopes Tô sabendo que hoje em dia As coisas tão mudadas Meu parceiro não trabalha Mas só anda de roupa de marca Você trafica É estelionatário É agiota Eu peguei a visão Tô sabendo de tudo Mas agora eu vou escaldar Tá botando o viado pra sentar Tá botando o viado pra sentar Tô sabendo que hoje em dia as coisas tão mudadas É tipo não trabalha, mas só anda de roupa de mar Você trafica não, é estelionatário É a diosa, ah, eu peguei a visão Tô sabendo de tudo, mas agora eu vou escaldar Tá botando um viado pra sentar 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 A senhora viola, a senhora viola Aponte pro seu amigo Que não trabalha, não faz nada Mas só anda de roupa de marca Todo final de semana tá no Vila Baiana Todo final de semana tá tomando uísque Aponte pra ele, aponte Aponte Vou revelar o segredo dele Oi Tô sabendo que hoje em dia As cores tão mudadas Miguel não trabalha Mas só anda de roupa de marca Você trafica, não? Você é rifeiro, não? Esse é o notário, não? Ah, eu peguei a visão Tô sabendo de tudo, mas agora eu vou escaldar Ta botando um viado pra sentar Tá botando viadul pra sentar Tá botando viadul pra sentar É agora, viado, vai Tá botando viadul pra sentar Tá botando viadul pra... Prim, prim. Mas, Mati vìa, Leão, Crete Tá botando viadul pra sentar Tá botando viadul pra sentar Junio Lopes Júlio Lopes Ela não gosta do difícil, ela só gosta dos mais fáceis Não gosta do difícil, ela só gosta dos mais fáceis Paga unha, cabelo, hahaha Não gosta do difícil, ela só gosta dos mais fáceis Pode ir com os amigos e passar o cartão clonado Pode ir com os amigos e passar o cartão clonado Pode ir com os amigos e passar o cartão clonado Gosta de fofoca, ela gosta de buchiche Ela gosta de fofoca, ela gosta de buchiche Ela gosta de fofoca, ela gosta de buchiche Ela gosta de fofoca, ela gosta de buchiche Pode ir com os amigos e que tá de carro bicho Pode ir com os amigos e passar de carro bicho Pode ir com os amigos e passar de carro bicho Pode ir com os amigos e passar de carro bicho Pode ir com os amigos e passar de carro bicho Juninho Lopes Hoje é sexta-feira, o bagulho tá embrasado Já peguei um uísque, um lance e um baseado Hoje é sexta-feira, o bagulho tá embrasado Já peguei um uísque, um lance e um baseado O final é lá em casa O final é lá em casa O final é lá em casa Que o bagulho fica embrasado É o barulho da bicicleta, batendo aqui no saco É o barulho da bicicleta, batendo aqui no saco Eu sou Juninho Lopes E o barulho da bicicleta, batendo aqui no saco Hoje é sexta-feira, o bagulho tá embrasado Aí vem marquete, cheio de viado Hoje é sexta-feira, o bagulho tá embrasado Já peguei um uísque, um lance e um baseado O final é lá em casa O final é lá em casa O final é lá em casa Que o bagulho fica embrasado Taco, 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 taco É o barulho da bicicleta, batendo aqui no saco Adesso, pagodão, galera do Gerson, pagodão universal Meu barulho da bicicleta, batendo aqui no saco Taco, 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 taco Taco, 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 taco Juninho Lopes Julinho Lopes E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho